Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Levanta a mão, tu quem gosta de bucetão, vou enviar no bucetão Levanta a mão, tu quem gosta de 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 bucetão, vou enviar no bucetão Levanta a mão, tu quem gosta de bucetão, vou enviar no bucetão Levanta a mão, tu quem gosta de bucetão, vou enviar no bucetão Levanta a mão, tu quem gosta de bucetão Levanta a mão, tu quem gosta de bucetão, vou enviar no bucetão Levanta a mão, tu quem gosta de 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 bucetão Porque eu sou um estudo, eu sou bossy, eu não tomo nada de ninguém, eu smoke meu Stogie Eu não tenho que encontrar um lugar de hideout como você Eu não tenho que encontrar um lugar de hideoutes Eu não tenho que comprar um lugar de hideoutes Transcrição e Legendas Pedro Negri